Olá, meus irmãos de festa, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Nossa Umbanda. Meu nome é Nex Costa, sou apresentador desse canal e dirigente espiritual da tenda Pai Benedito de Aruanda. Hoje eu vim trazer um tema muito simples, muito fácil, mas ao mesmo tempo muito complexo, muito delicado de se falar. Sacerdote de Umbanda. Será que eu posso ser um sacerdote de Umbanda pelo fato de eu querer? Só querer? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Bom, eu acho que a Umbanda é muito importante a gente poder começar a falar de uma forma muito simples. A Umbanda tem hierarquia, tem disciplina, tem funções, tem cargos, para que se crie uma organização dentro de um terreiro de Umbanda. como uma empresa, tem lá desde o diretor, o gerente, o vendedor, funcionários, e assim vai. Todos são importantes, todos. No terreiro de Umbanda, por ter uma organização, uma estrutura física, ter pessoas, a organização de pessoas, todo mundo tem que ter as suas funções para que possa a coisa funcionar. A parte física, estrutural, ter funcionamento. E a parte do sacerdote, que eu quero dizer, é aquela parte daquela pessoa que é responsável por tudo que está ali. Tanto da estrutura física, da organização, da ritualidade, da doutrina, da comunidade que chega ali procurando ajuda, ele é o responsável por passar, para dar a essas pessoas, oferecerem as pessoas a religião. Mas, não é só isso. O dirigente, o sacerdote, como queira chamar, ele muitas vezes já vivenciou lá atrás a sua experiência dentro de um terreiro. Ele aprendeu a ter disciplina dentro do terreiro, ele aprendeu a ter respeito dentro do terreiro, ele aprendeu a ver as pessoas, as dificuldades das pessoas dentro do terreiro, ele aprendeu a compartilhar o sucesso da vida das pessoas dentro do terreiro, ele aprendeu a acolher aquele que chora dentro do terreiro, ele teve a participação da pessoa que chegou lá triste, sofrendo, e saiu sorrindo dentro de um terreiro. Ele aprendeu a zelar pela casa, a fazer as reformas necessárias, a lavar o banheiro, a pagar as contas, a fazer a manutenção necessária, limpar o banheiro, recolher o lixo. Ele aprendeu a camboniar, a ouvir a entidade trabalhar de um outro médium. Ele aprendeu a chegar no terreiro e pedir bênção dentro do terreiro. Ele aprendeu a reconhecer que aquele que está lá como dirigente, como responsável, ele também, ou ela, é responsável pela educação mediúnica que ele está tendo. Ele recebe uma educação mediúnica, educação moral, educação ética, uma educação de ética. Ele aprendeu dentro do terreiro. Ele aprendeu que é necessário ter paciência. Ele aprendeu que é necessário não só chegar em dia de gira, mas estar em conexão com o terreiro o tempo inteiro, toda vez que for necessário, toda vez que for convocado. Ele precisa separar a sua vida pessoal da sua vida religiosa. Ele precisa estar preparado no momento em que for chamado. Ele precisa ter a sua cabeça equilibrada, o seu coração equilibrado. Ele precisa olhar as pessoas, não com o lado negativo, mas olhar as pessoas para o lado positivo. Ele precisa não colocar os seus problemas à frente para ficar questionando o problema das pessoas, mas colocar o problema das pessoas à sua frente como se fosse dele. Ele precisa entender que é caridade, e isso é dentro do terreiro. O sacerdote, o dirigente de um terreiro, já vivenciou isso e muito mais. Já colheu ervas, já foi na mata, já foi na cachoeira, já recebeu seu amassi, já pôs as suas guias, já lavou sua roupa branca, já vestiu a sua roupa branca, já sujou a sua roupa branca. Ele já chorou no colo do seu dirigente, da sua dirigente, já abraçou o preto velho, já abraçou os médiuns, já comemorou aniversários dentro do terreiro, já sofreu dentro do terreiro, muitas vezes por perda de pessoas que já desencarnaram, consulentes que muitas vezes não conseguiram obter os seus objetivos, mas ao mesmo tempo não desistiram, estavam lá insistindo, persistindo, tentando fazer a sua mudança intelectual, moral, espiritual, e ele estava lá para ajudar e auxiliar. O dirigente de um terreiro já vivenciou isso e muito mais. Quando chega o aviso para esta pessoa, filho, está preparado, você viveu tudo isso, não foi por acaso, você viveu tudo isso e muito mais para agora, ter o seu próprio espaço, ter a sua própria casa, ter o seu próprio terreiro, ter as suas próprias responsabilidades. Dirigente de terreiro não escolhe ser dirigente, ele é escolhido pela espiritualidade que preparou ele. E é óbvio, muitas vezes cai no colo desta pessoa a responsabilidade que ele não quer assumir. Muita coisa, porque ele vivenciou tudo aquilo e sabe a dificuldade que aquele dirigente teve. Sabe que ele foi, muitas vezes, injustiçado. Sabe que muitos filhos da casa abandonaram no momento mais difícil e ele estava lá insistindo e ele ficou pai, mãe, pode contar comigo, eu não vou me afastar. Ele sabe dessas dificuldades. Ele sabe que muitas pessoas vão virar as costas para ele num momento difícil, num momento de fraqueza, num momento em que as contas pegam e ele não sabe, não tem de onde tirar e as pessoas vão embora. Ele sabe. E ele não quer isso para ele. Mas a espiritualidade não se engana na hora de escolher. A espiritualidade não se engana na hora de escolher. Então, quando ela te escolhe, é porque ela sabe que você é capaz. Ela sabe que você tem capacidade de assumir a responsabilidade de um pequeno terreiro. Não precisa ser um grande. De você organizar o grupo de pessoas, organizar o número de médios, organizar a assistência e organizar o trabalho a ser feito com humildade, simplicidade e sempre com caridade. Você já foi preparado para isso. Você não é aquela pessoa que vai ver o sacerdote ou a função de dirigente de terreiro como uma forma de ganhar sua vida. Por quê? Porque você não viveu desta forma. Você viveu de uma forma que te preparou, humilde. Você viveu a caridade do preto velho, a cura do caboclo, a alegria e a força e o respeito do Exu. Você viveu isso. Não é agora que você vai destruir. Não é agora que você vai destruir anos e anos que você passou dentro de um terreiro e vivendo junto com seus irmãos de santo, irmãs de santo e com o seu dirigente ou sua dirigente que agora que você tem essa responsabilidade você não vai jogar isso fora. você vai fazer igual e melhor. Você vai estudar. Você vai se preparar. Você vai trazer coisas novas. Você vai inovar um trabalho de repente para melhorar. Mas não vai destruir a vela que você acendeu na sua firmeza lá quando você começou na Umbanda. É uma boa mensagem, não é? Então, meu irmão, não torne essa função fazendo cursos na internet, cursos de sacerdote que muitas vezes você nem passou por isso e agora com o diploma na mão você abre um terreiro sem essa preparação, sem essa vivência. não diminua o cargo. Ou melhor, não diminua a sua responsabilidade. Não crie responsabilidade que você não queira ter. Não crie, não queira ter também. Vivencia isso. Veja seu dirigente, a sua dirigente passa vivendo ali na pele as dificuldades que ela tem e ainda mesmo assim mantendo o terreiro aberto. Eu quero ver você estar ao lado deles nos momentos difíceis porque um dia que você for sacerdote, dirigente de terreiro, você vai passar por isso. Você vai ter filhos que vão virar as suas costas, vão virar as costas para você e aí você vai olhar assim e falar assim, nossa senhora, o que eu fiz para estar aqui? Se você viveu o terreiro, com certeza você vai saber porque o que você fez para estar ali e que você vai ter a capacidade de superar isso porque seus pais de santos, seus dirigentes superaram e eles te ensinaram a como superar isso. quando se tem isso, você tem tudo. Agora, está aí a resposta para a pergunta que uma irmã me fez sobre um sacerdote pode ser feito simplesmente com cursos ou ele é escolhido? Está aí a resposta. Se você gostou desse vídeo, achou que valeu a pena assistir até agora, deixe o like, compartilhe, deixe nos seus comentários o que você acha sobre esse assunto e aí eu trarei com certeza mais assuntos relacionados a isso de uma forma simples e clara. tá bom? E obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Isso ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. Obrigado a todos. Não é a sua umbanda, não é a minha umbanda, mas sim a nossa umbanda. Axé! A CIDADE NO BRASIL